Bom dia pra todo mundo, eu acabei de acordar, olha só o som dos passarinhos Tá, não tem, tem só efeito sonoro, né? Mas, gente, deixa eu tomar café antes, calma, porque... Assim, só... Mas só dá um close no meu pijama, gente, assim, ó Pera aí que eu vou tomar um cafezinho da manhã, já, já, assim, ó Dou um plim pra falar com vocês Pronto, gente, tomei café, ó Mostrando pra vocês oficialmente o meu pijama Porque estamos oficialmente começando mais um demo de vídeo Daqueles que a gente usa somente uma cor por 24 horas E hoje a cor é verdimenta! Tanto é que no último vídeo, gente, eu falei assim Gente, o que vocês acham de verdimenta tá muito em alta, tá aumenta esse tom aqui, né? Que é, tipo assim, gente, algumas coisas vocês vão ver que é meio verde água, meio verde menta Mas eu vou tentar tudo focar no menta hoje E tentar usar por 24 horas somente essa cor Eu amo esses desafios Há uns dois anos atrás eu fazia muito, já fiz usando só cor preta, usando só rosa, usando só lilás E agora estamos aqui de volta com esse quadro Então se você quer que ele continue, porque tem várias cores em alta Tem laranja, tem marrom, tem muita cor que eu ainda não fiz E, gente, é um desafio porque a gente tem que ir atrás das coisas Tem que pintar a unha, tem que fazer maquiagem, tem que viver somente dessa cor, sabe? Então deixa muito like, tá? O seu like é muito importante, viu, amigos? E se o botão estiver vermelho, já se inscreva neste canal Então é isso, tá, Zanze? Tô aqui, ó, toda seca, gente, com o pijão de blogueira Então eu vou colocar minha roupa fit, porque vou fazer drenagem Hoje é a rotina matinal de blogueira Vou pro pilates, que comecei a fazer pilates, que eu tô achando mara Então vem ver minha roupa fitness, que hoje a gente tem muita coisa pra fazer Então simbora Inclusive, olha a aquisição que eu fiz pra esse vídeo Um tênis verdes e menta Gente, já vim correndo pra dar tempo do primeiro compromisso do dia E aí, ó, estou de biquíni Vou fazer uma drenagem E, gente, vocês vão ver vários tons de verdimenta Relevem, gente, porque assim, ó, até a máscara, assim, não foi fácil encontrar tudo exatamente no mesmo tom, sabe? Fiz unha Quem tá comigo que vai me drenar Falei assim, Kiara, amanhã cedo, você pode me atender? Pode! Vamos tentar engranar esse colpinho É, e ela faz umas técnicas super diferentes, gente A gente estufa barriga, né Não sei se pode contar as técnicas Vamos contar! Solta todo o ar Isso Então sempre a gente vai fazer movimentos pra melhorar também o intestino Agora você pode inspirar pra dentro um pouco E isso vai saltar mais ainda a cintura e a costela É, drenagem não é só pra, tipo, tirar as medidas Mas também sempre ajuda com ansiedade Até com o intestino, gente Sempre sai, assim, ó, intestino preso Dá stress, né, Kiara? Nossa, a gente fica... Empaca, deixa a gente cansado Então, assim, drenagem é muito bom pra outras coisas também Então, olha só, gente Eu já tô colocando todos os aparelhinhos aqui na barriga também Ela aproveita, gente Vamos aproveitar e drenar o braço E fazer o fortalecimento do músculo Ó, minha barriga soltando sozinha, gente O negócio tem vida própria Isso que é definição Definição! Ele dá levemente nos choquinhos Mas tá bem de boa E tô pronta, gente Drenei o meu corpite E agora estou com o Luquinho pronta pro Pilates Que é a que me atendeu com muito carinho, né, Kiara? Cadê você? Ai, obrigada Vou vir mais vezes, ó Gente, já tá assim, ó Os trincos Gente, voltei pra casa Assim, tá uma bagunça aqui, gente Meu estúdio Vou mostrar pra vocês só um spoilerzinho, assim, sabe Da bagunça toda que tá Gente, cama Ó o meu lavatório, gente Aquele lavatório do meu vídeo do salão de beleza Tá uma bagunça, gente Mas enfim E eu nem tinha contado pra vocês Que eu tinha começado a fazer Pilates, né Mas eu dei uma parada de fazer musculação E comecei a fazer Pilates Porque eu ouvi falar que é pra postura O Pilates é mais pra quem quer mais modelar o corpo Do que ganhar massa E eu falei assim Quer saber? Enjoei já um pouco de musculação Não sei se vai ser a longo prazo Isso ou não, né Mas só o futuro saberá Mas eu tô apaixonada, gente Por esse tenizinho e tudo Já tô assim, ó No comfort time E então vamos separar aqui Gente, eu amo esses vídeos só de uma cor Juro E olha aqui a cor das minhas unhas Ó, mostrar de longe Que eu não pintei direito Mas estamos aqui com a unha menta E se preparem Que o look que eu tenho um compromisso hoje Gente, coisas para o meu apartamento Esse apartamento que não sai nunca, né Gente, vocês já devem estar assim, ó Chacoalhando assim a tela do computador Mas uma hora ele vai sair E hoje eu vou ver mais coisas do OP Na verdade, uma das coisas Que eu vou gravar a reforma também pra vocês E do look e da maquiagem Tudo que eu vou usar Combinados? Essa semana eu selecionei seis de vocês lá no Insta Pra ganhar kits de make Ih, acabei de separar aqui, gente Montei, ó, seis kits Para essas meninas Eu mesma aqui monto, gente Porque daí eu sempre coloco assim Coisas pra uma make completa E, gente, pra mim, assim Eu ganho tanta coisa Que se eu deixar aqui em casa, vence Então, pra mim, é a coisa mais gratificante Mandar Se quiser um kit, você tá Me manda pra gente lá no Instagram Pela DM Provando que você é inscrito do canal Que se der sorte de eu olhar a sua DM No momento que eu estivesse parando Eu vou te selecionar, tá Então se inscreve, deixa o like Tira pra gente me mandar lá no Instagram Da DM no Instagram E é isso, gente Mais um dever cumprido Agora eu tô super atrasada Eu vou tomar banho E vou fazer a nossa make Menta aqui Com vocês Então vamos lá, gente Bem, gente Tomei banho agora E agora eu já tô aqui Com a pele preparada Acelei a pele com pó E agora eu vou fazer A nossa make Menta aqui com vocês Tô até abrindo Essa paletinha nova Da Colourpop Might to be Assim, ó Tom menta Gente, menta É a nova sensação do momento Olha isso, gente Olha o poder Sério Sem condições Tudo pra nossa carreira Olha esse tom aqui, gente Esses tonzinhos É assim, a minha intro Foi tão corrida hoje Que eu nem consegui introduzir direito Pra vocês, né A cor menta, gente Tá super em alta esse ano O legal dela É porque ela, tipo assim Ela é uma cor, gente Que ela fica bem Em qualquer tom de pele Juro Experimenta, gente Qualquer coisa assim, ó Do tonzinho de menta Experimenta Vai ficar, tipo assim Perfeito E assim, gente Óbvio que Nesses desafios, né Eu uso somente essa cor o dia inteiro Eu tô achando mara, né Tô achando tudo Pra nossa carreira A gente sai um pouco do rosa Mas às vezes, assim Você só joga uma bolsinha menta Ou uma unha Ou, sei lá Um tênis, sabe Ou só uma camisa menta Com uma sainha branca Com outra peça de outra cor Não tenha medo Quanto mais você usar Mais assim, diferentão fica E eu acho que é isso Sabe, gente Tô aqui, ó Tirando o plásticozinho aqui, ó Dessa paletinha Inclusive foi esse insta Que me mandou Muito obrigada Ai, que mara Eu amo Amo esse momento Menta é a cor do momento Mas tem outras cores também, gente Se vocês quiserem mais vídeos Usando só uma cor por 24 horas Comenta aqui embaixo Qual cor você quer E deixa muito like nesse vídeo Olha, gente Será que tá demais, gente? Acho que eu passei demais Eu vou fazer um delineado também Acho, né Tô bem exagerada, gente Tô bem Bem nada básica, né Aqui pra vocês Olha isso Olha a pigmentação disso Chocada passada E, gente Assim Existem vários tons de menta Existem até os mais saturados Até os mais frios Vou deixar aqui uma paletinha de cores Aqui do tom menta Tipo assim Todas essas cores aqui Inclusive, gente Essas daqui Essas daqui Essas daqui São menta Mas elas têm assim Pigmentações diferentes E se vocês repararem Nesse vídeo Eu tô usando várias coisas De mentas diferentes, sabe Gente, bem pá Assim Pra não passar despercebida hoje Eu só vou ver um fogão Pro meu apartamento, gente Eu tô assim Será que eu faço delineado, gente? Deixa eu ver O que vocês acham? Com delineado ou sem Tô achando que eu vou ficar Só com essa cor, gente Só com essa cor mesmo Estou pensando Estou aqui pensativa Eee, gente Make prontíssima Pra vocês Olha só Acabei nem colando Fazendo delineado Só colei um mini cílios Tá? Mini cílios, tá? Só pra, tipo assim Dar um impacto na cor, né Eu já tô com essa blusinha Mas não sei se vai ser Essa blusinha que eu vou Eu vou experimentar Vou provar com vocês Outras opções de luz Então vamos lá Yeee E deixa eu... Ó, vamos aqui, ó A mágica do sprayzinho Pra fixar a maquiagem Agora essa maquiagem Não sai de jeito nenhum, né? Gente, pra começar Por essa calça Comprei ela Ela é um tom mais acinzentado Mas vamos ver Como vai ficar esse look, né? Se dá certo Só que, gente Estou lascada A calça está muito grande, gente E como é que eu vou fazer o desafio A única calça que eu tenho Será que eu passo a tesoura, gente? O que vocês acham? Assim, e eu acho que esse look Não sei se ficou tão bom O que vocês acham? Vocês usariam? Acho que não, gente Acho que eu vou colocar outra blusinha Mas eu não sei o que fazer com a calça ainda Então, querida Ou eu arrasto assim pelo chão, né? E vivo, né? Sem ter piedade da calça Ou eu corto Essa camisa Que eu acho que também não rola, gente Muito séria Tá tipo assim, gente Parece que eu tô indo Eu estou indo para uma reunião Mas não consigo me levar a sério assim Nem vocês conseguem me levar a sério, né? Então, vamos colocar uma coisa mais Não sei Tem outras opções, gente Ó, coloquei esse cropped Comprei na Zara Esse cropped não É uma blusinha Mas eu que sou piri Jogo, né? Assim, um bigo de fora Com o cropped Eu gosto, gente Mas assim Eu queria uma coisa mais viva, sabe? Mas eu gosto muito desse tom Até, ó Comprei Ó, eu tudo com as etiquetas Aqui no pescoço Comprei o casaquinho Não sei, gente Acho que tá faltando Um tchan Sabe? Porque, poxa Esse vídeo é especial Então, calma Eu acho que eu vou trocar Mas eu vou usar um dia Esse casaquinho Assim, com esse cropped Achei mara E tá super em alta, né? Esses casaquinhos Calma aí Que eu vou trocar Pra terceira ou quarta opção Ai, não sei, gente Já me perdi aqui nas contas Agora, sim A Tumblr chegou, gente A Soft Enfim, gente Amo essa blusinha Eu até comprei com ela no vídeo com vocês Eu acho que dá, sabe? O menta Aí deu um tchan, né? Vocês concordam, gente? Que deu um tchan pro look? Sim Inclusive, gente Comprei uma scrunch Da cor menta Para a Zanzhi No estilo Mas eu preciso dar um jeito Nessa calça, gente Tá, gente Minha mãe Dá oi aqui Mãe, pra câmera Você tá filmando isso? Tô, porque O pessoal viu que tá longa a calça Agora vai baixar a costureira aqui E, gente Enquanto minha mãe tá ali Cortando minha calça Vou aqui fazer uma coisinha no cabelo Pra usar aqui, ó Olha esse scrunch que eu comprei Eu tô amando esse vídeo Gente, socorro Eu acho que eu vou fazer uma xuxinha alta Ó, agora nós vamos com essa scrunch A gente pega E Logo aqui Ai, gente Mas ficou tão infantil Não sei, sabia? Gente, não rolou Qualquer coisa eu uso isso daqui Pra tirar a maquiagem Porque não Achei, assim, too much Sabe? Eu tô até triste, gente Porque quando eu comprei online Eu fiquei, tipo, morreu Sabe? Tava muito feliz Mas assim que vocês viram, né, gente Parecia que eu tava Sei lá Uma criança de 3 anos Indo pro seu aniversário Enfim Mas eu gosto, assim Com o rabo Vou colocar a calça Que minha mãe cortou Aí depois a gente vai Pedir pra arrumar o acabamento Lá de novo Sabe? Só costurar Enfim Vamos colocar Ai, vou aparecer com uma bolsinha Pra mãe que eu comprei Vamos lá Gente, estou pronta Lá, lá, lá Ó meu lookinho Enfim, gente E olha minha bolsa As coisas são novas Eu amei Depois vocês vão ver O lookinho completo Meus pais estão aqui comigo E E eu falei pra eles, assim Gente, eu preciso provar Esse sorvete de menta Já que estamos num vídeo Falando só da cor menta Meu pai agora que percebeu Que eu tava o dia inteiro de verde, né, pai? Falou Ué, mas tá estranho isso, né, pai? É, ele me perguntou Qual vai ser a cor de amanhã? Gente, sério Me deu uma preguiça Falei, nossa, nem invente Porque sério Dá muito trabalho esse tipo de vídeo Mas enfim, gente Parar na sorveteria Vou aproveitar e fazer minha fotinha O sol já tá se pondo Gente, já quase tá anoitecendo E eu provei Aqui minha mãe comprou, né, mãe? Comprou um de menta com chocolate, né? Isso Muito bom Eu prefiro chocolate, gente Mas assim, a foto saiu Só sei, gente Que estamos quase chegando no nosso destino E olha que linda que é a minha cidade Enfim, a gente teve Filma aí, mãe Você conversa com o povo um pouco Fala, mãe Que você foi convidada Pra um programa de TV Pra você cozinhar Não, você não tá contando isso Você não quer aceitar Eu tô com a vergonha Mas, gente É pra eu e minha mãe Fazer uma competição E a gente cozinhar Vocês não acham válido A gente participar? Eu tenho um momento Vai que eu esqueço de como fazer um arroz na hora O que você acha, pai? Eu vou Eu vou bater palma só Vou bater palma, né? Torcer Você vai lá torcer, pai? E o que será que eu vou cozinhar? Vai cozinhar muitas coisas gostosas pra gente E eu vou só assistir E vou falar assim Gente, botem na gente Só que tem uma parte Que é ela que vai ter que cozinhar Aí eu quero ver Aí lascou Acabei de chegar em casa, gente Eu tô doida pra tirar essa make Cansei hoje, viu? Vocês tão gostando, gente, desse vídeo? Calma, deixa eu limpar vocês Vocês tão meio sujos, gente Eu tenho uma skincare aqui Com produtos da cor menta Mas, ai, gente Fiquei super feliz com as minhas fotos com sorvete Tá certo que o sorvete não era tão gostoso Ó, só um spoiler, gente Depois vocês vêm lá no Instagram Ó, só um spoiler Depois vocês me sigam lá E comentem muitos emojis falando assim Nossa, Fran, você fica ótima de menta Dá um espantinho pra Fran, gente Deixa eu mostrar pra vocês como é com o cleanser Eu tô falando vários assuntos ao mesmo tempo, né? Esse cleanser é da marca da Huda Wishful E a cor dele é Adivinha? Não vou nem falar, né, gente? Olha, eu tirei em segundos a maquiagem Olha, super derrete a make E é gostosinho Já hidrata a pele, sabe? Ai, Fran, mas por que você não filmou o negócio do seu apartamento? Gente, porque é tudo no Diário da Reforma Né? Pra ficar assim, resumido e organizado, né? E pra vocês esperarem e aguardarem ansiosamente comigo sair esse próximo episódio, né? Mas quando vocês verem o Diário da Reforma E eu usando esse lookinho Vocês vão saber, né? Vão falar, hum, eu vi esse vídeo Eu lembro desse dia Passei argila Vasco na minha cara E, gente, comi o pijaminha Enfim, estou indo nanar Eu não aguentei hoje Hoje eu ia ver filminho Hoje eu ia fazer outras coisas Eu tava planejando até gravar outro vídeo pra vocês A louca, gente Mas, assim, gente É muita, muita coisa Espero muito que vocês tenham gostado já Já vou nanar Tá? Já vou tirar essa máscara Assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela Espero que vocês tenham gostado De passar essa cor comigo Um beijo Ou você se inscreve no canal E até a próxima Tchau!